Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi executado com dois tiros na cabeça na manhã de hoje na Feira do Coroá, do Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, o autônomo Marcondes Pinheiro de Souza tomava café quando um carro parou na Avenida Cosme Ferreira, em frente à feira. Um suspeito desceu do veículo, efetuou os disparos e fugiu do local do crime sem ser identificado. Delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga. Um mutirão de combate ao câncer de próstata atendeu 80 homens hoje no Hospital Universitário Getúlio Vargas. A ação faz parte do Novembro Azul. A doença é a segunda com o maior número de casos no Amazonas. Só perde para o câncer de colo de útero. A ação foi no ambulatório do Hospital Universitário Getúlio Vargas. 80 homens, a partir dos 40 anos, foram atendidos. Inácio foi um dos primeiros a fazer o exame do TOC. Graças a Deus, nenhum diagnóstico na família, mas eu fui encorajado pela campanha e procurei consultar o médico, né, para evitar futuramente possíveis doenças. Este aposentado veio para o quarto ano de acompanhamento de prevenção da doença. Eu acho que todo mundo tem que fazer, porque as consequências são muito graves. É um dos câncer que mais dói, que mais prejudica o homem. O câncer de próstata preocupa as autoridades da saúde. Só este ano, o Amazonas deve registrar cerca de 5.200 novos casos da doença, conforme projeção do Instituto Nacional do Câncer. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 62 mil casos de câncer de próstata são registrados por ano em todo o país. A doença é o segundo tipo de câncer que mais mata homens, com 13 mil óbitos todo ano. E por isso, a prevenção é o melhor caminho. A mensagem que fica é que todo homem, a partir dos 50 anos, ele procura o urologista para realizar os exames de prevenção do câncer de próstata. E aqueles que forem, que tiverem história de câncer na família ou indivíduos da raça negra, essa idade cai para os 45 anos. É um exame simples, normal, não vai impedir do cabo continuar sendo homem de maneira nenhuma. A ação de hoje foi uma campanha nacional e previa a realização de cirurgias contra o câncer de próstata. Mas aqui na capital, o mutirão se concentrou nos exames do TOC, ultrassonografias e exames laboratoriais. Como nós estamos numa fase em que o hospital está paralisado, por causa da limpeza, da higienização do hospital, preconizada pela Anvisa, durante esses dias, nós estamos sem operar, não podemos entrar no centro cirúrgico. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou hoje um projeto que vai reduzir o uso de papéis em documentos. Com isso, os gastos devem diminuir em 50%. O projeto já começa a entrar em vigor amanhã. Agora as intimações, alvarais, citações e outros documentos vão ser enviados pela internet para as instituições públicas. Se for por meio do oficial de justiça, é um pouco mais demorado. Fora que existe também a questão da inconsistência do endereço. Muitas vezes o correio não consegue entregar em razão dessa inconsistência. E esse mecanismo, ele acaba com esse problema. Nós temos ali uma comunicação imediata. O Tejan gastava 300 mil reais por mês com papéis. Com a redução, a economia será de 2 milhões de reais. Mas é uma economia do Poder Judiciário. Mas vai haver economia também com os demais órgãos estaduais e para as empresas privadas também. Portanto, essa economia vocês podem projetar 5, 6 vezes mais. Essa também vai ser uma forma de ajudar a Polícia Civil. No momento em que o juiz requisitar um preso, essa ordem é imediatamente feita e chega já na caixa postal do destinatário. Ou seja, eu não preciso mais estar deslocando ninguém do Poder Judiciário, nem o órgão destinatário tem que estar me comunicando de que estará enviando aquele preso. Sem órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria, Secretarias do Estado e do Município vão começar a trabalhar dessa forma a partir de amanhã. As empresas privadas também podem aderir ao projeto. Todos os dias, algum bairro de Manaus fica sem água. Isso não tem acontecido apenas nas zonas norte e leste, onde a rede de distribuição ainda é precária. Tem virado rotina. Em quase todas as ruas dessa área no Petrópolis, falta água pelo menos 3 vezes na semana. Às vezes o rapaz ali da frente, ele deixa eu pegar água, né? Ele deixa abastecido para tomar banho, para lavar louça. Tem que depender dos vizinhos, porque fica complicado. Sim, com certeza. A Jennifer mora aqui só há 3 meses. Alguns moradores acreditam que a falta d'água tem relação com essas obras, que começaram antes mesmo das eleições municipais. A dona Alice já nem sabe o que fazer, porque as contas chegam em dia. Falta mesmo, fica sem água. Principalmente no final de semana. A conta está vindo em dia? Bem, em dia. O problema da falta d'água tem se repetido todos os dias em vários bairros da capital. Só essa semana, Compensa, Cachoeirinha e Petrópolis tiveram falhas pelo menos 5 vezes. O assunto é discutido na Câmara. A bancada de oposição ao governo quer evitar o reajuste na tarifa ano que vem. O aumento é anual, mas incoerente para os vereadores. O serviço de água precisa melhorar. E a Manaus Ambiental, que tem esse contrato, precisa sentar com a sociedade, através dos seus representantes, que são os vereadores da Câmara Municipal, e discutirem quais são as ações que podem ser feitas para melhorar a prestação de serviço. É isso que a gente quer. A concessionária é isenta do pagamento do ICMS na conta de energia elétrica, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual. Isso gera uma economia para a empresa e funcionaria como uma compensação caso a tarifa de água não seja reajustada ano que vem. Para que a população tenha devolvido dinheiro que possa ter pago a maior e ficar um tempo que for possível sem o reajuste. O reajuste desse ano foi de quase 11%. A previsão para o do ano que vem está nessa média. Até o fim de dezembro, a concessionária e a prefeitura devem decidir se a conta vem mais cara ou não a partir de janeiro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado. 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 E aí